A natureza, como a natureza se revela, o formigueiro fazendo a dança da chuva. E a culpa não rir? Não, eu vou rir. Eu acho que não. Quanto dedo? E a capacita? E o que é que elas querem achar assim? Ela tá indo aqui pra baixo, ó. Olha aqui que legal, quando ela... Se juntaram, se juntaram. Será que elas estão fazendo com isso? Quando ela se junta dá trânsito, ó. Do lugar? Aqui é uma doida. Querendo dizer, pra gente voltar e dar pra ver. Isso é a natureza. Queria ser bióloga.